Aí o cara fica parado depois que você atira. Ah, tá. Eu vejo que você espera um pouco mais o cara parar, tá ligado? Pra guardar mais bala. É. Aí você acerta bem mais também, cara. Tô tentando dar pedido. Uh, você viu esse head? Não, eu não vi. Puta que pariu.